Vamos ver mais uma dupla Tá bom, né? Obrigado Diz pra mim Que fazer para te conquistar Te percebo em qualquer lugar Tá morando no meu pensamento Ai, 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 ai Diz pra mim Qual caminho eu tenho que seguir Pra falar do meu imenso amor E parar de suprimento O amor é tudo Acende a vida Deixa o tempo mais bonito A gente sonha A gente busca o infinito Se sente leve E tem vontade de voar Eu te procuro Porque existe Essa loucura no meu coração E eu queria Dividir contigo Essa emoção E com a força do meu peito Vou ver que falar Te amo 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 Diz pra mim Que fazer para te conquistar Te percebo em qualquer lugar Amorando no meu pensamento Ai, 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 ai Diz pra mim Qual caminho eu tenho que seguir Pra falar do meu imenso amor E parar de sofrimento O amor é bom Acende a vida, deixa o tempo mais bonito A gente sonha, a gente busca o infinito Se sente leve, tem vontade de voar E eu te procuro Por que existe essa loucura no meu coração E eu queria dividir contigo essa emoção E com a força do meu peito poder te falar Te amo Te amo, te amo, 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 te amo Leandro Leonardo Te amo, te amo, te amo